A cobertura televisiva de um grande evento nos Jogos Olímpicos envolve meios gigantescos. Durante muitos anos, a rede de televisão norte-americana NBC, a exemplo das suas congéneres, mobilizou milhares de profissionais para garantir nas suas emissões tudo o que alimenta o interesse de milhões de espectadores pelas Olimpíadas. Um dia, a NBC cruzou-se com o saber e as competências de uma empresa portuguesa e tudo se alterou. Em 2006, a MOG passou a colaborar com a rede de televisão norte-americana e a garantir a emissão dos Jogos Olímpicos com uma redução drástica dos custos de produção. Nas Olimpíadas de Inverno em Turim, nós fornecemos sistemas que capturavam os sinais que vinha das câmaras, cerca de 40 câmaras em simultânea a vários eventos, gravavam-nos em ficheiros que permitiam depois a edição dos conteúdos. Mais tarde, fez-se uma experiência muito interessante que está em uso atualmente pela NBC Olympics, que foi nos Jogos Olímpicos de Pequim, em que nós facilitávamos a transferência para Nova Iorque dos conteúdos, de forma que eles pudessem trabalhar em Nova Iorque, em vez de ter deslocado a cerca de 5 mil pessoas que era normal deslocarem para os Jogos Olímpicos de Verão. Criada em 2002 por 4 investigadores do então Inesc Porto, a MOG é uma das empresas resultantes da investigação em áudio e vídeo digitais, seguida há já 30 anos pelo Inesc Tech. E na altura, estamos a falar em 1985, não havia tecnologia, e quando digo tecnologia, digo os computadores, as memórias, as memórias que na altura se falava eram megabytes, e não gigabytes, como agora, e portanto não era possível comprimir muito o vídeo. O nosso, o codec primeiro que nós fizemos aqui, fazia a codificação de televisão em qualidade profissional a 140 megabits por segundo, que é uma brutalidade. Poucos anos depois, adivinha-se já que a revolução digital é imparável. A partir dos anos 90, 92, participamos de uma forma muito ativa, em particular no MPEG, e em 95 era já óbvio que seria possível ter qualidade boa para a televisão digital a cerca de 5 megabits por segundo. As estruturas pesadas e caras tinham os dias contados. Tudo indicava que as tecnologias de informação de uso geral, uso genérico, as redes, os computadores, iriam poder ser utilizados para desempenhar as funções que até essa altura eram desempenhadas por hardware específico, caro, coisas grandes com conectores de entrada e saída, que eram utilizados para construir os estúdios e aquilo que existia nas instalações de televisão. A BBC foi o parceiro do Inesc Tech para uma primeira tentativa de construir um estúdio de televisão digital, abrindo portas para um mundo novo. Uma única máquina pode fazer todas as funções que até agora eram feitas por caixinhas separadas, cada uma com a sua marca e com o seu fabricante. Agora, o mesmo computador com diferentes softwares pode codificar, pode descodificar, pode mostrar, pode editar, pode fazer muitas coisas. E isso tem implicações na forma como se construía um estúdio nessa altura. Bom, a colaboração foi realmente boa. Eu quero dizer, parece que há uma afinidade entre os portugueses e os inglês, e isso foi apenas confirmado pelo nosso projeto, não é? Eu quero dizer, nós trabalhamos muito bem juntos. Não foi apenas usando MPEG em produção, mas então nós colaboramos, com a BBC, com um foro profissional MPEG O estúdio digital chegou a ser testado e dado a conhecer ao grande público durante a Expo 98. E o projeto Orbit, fruto da colaboração entre o Inesctec e a BBC, foi formalizado em contrato. A ideia era construir uma infraestrutura, um protótipo de uma infraestrutura que pudesse ser usada no terreno, já por jornalistas, por profissionais da BBC, para ensaiar um estúdio com a nova arquitetura que nós propunhamos. Isso foi feito, foi construído em 2002. Porque eu acho que essas foram as melhores ideias que eu tenho ever, você sabe, me envolvido com esse projeto. E então, foi sempre uma despoideza para mim que não foi mais amplamente adotado. Mas a revolução digital proposta pelo Inesctec não foi bem vista pelo mundo dos negócios. Estávamos muito avançados no tempo, estávamos a atacar muitos interesses instalados. Obviamente que viam com mais olhos uns tipos como nós que estavam a dizer que se conseguia poder a mesma coisa só com computadores e com coisas muito mais baratas e era possível garantir a qualidade. da colaboração com a BBC e do projeto Orbit, entretanto concluído, resultou uma norma que se revelaria decisiva. Criámos uma empresa, que foi a MOG, a equipa que estava cá, que tinha desenvolvido uma norma que foi extremamente importante, que foi o MXF. Dentro desse fecheiro vai o vídeo, o áudio, metadados, legendas, enfim, todo um conjunto de informações de acordo com uma determinada norma. Portanto, e o MXF foi usada para isso, foi adotada de uma forma generalizada num mundo inteiro. A inércia natural dos interesses instalados atrasou o quanto pôde a inovação, mas tecnologias como o MXF tornaram a mudança irreversível. Gradualmente permitiu que a indústria dos mídias fosse avançando cada vez mais no sentido de utilização da tecnologia de informação que permite que hoje a indústria dos mídias esteja finalmente a começar a olhar para a automatização de workflows, sistemas de computação distribuída, que era aquilo que nós inicialmente estávamos aqui a trabalhar há 15, 16, 17 anos atrás. Portanto, parte daquilo que estávamos a fazer estava certo, estava 17 anos avançado no tempo, basicamente. Na sequência desses projetos e de um outro também, o GeForce, que serviu de alguma forma de base a um trabalho de normalização, que foi muito importante para nós porque foi o trabalho que levou à criação do MXF. O MXF é um formato de fecheiro utilizado em todo o lado da televisão hoje em dia e que foi a base da criação da MOG. E qual é afinal o negócio da MOG? Simplificar o trabalho de quem produz conteúdos, sejam televisões, sejam produtoras, qualquer empresa em geral que esteja ligada à produção de mídia. Se eu gravo um conteúdo numa câmera da Sony, digamos, e vou editar com equipamento que não está preparado para utilizar essa câmera, tem que haver aqui uma conversão de formatos. E os nossos produtos visam precisamente isso, simplificar este processo de conversão, tanto quanto possível de uma forma que não seja visível para o utilizador, de forma que as coisas aconteçam automaticamente, de forma rápida e eficiente, mas que anulem esta dificuldade que há de integração entre os diferentes equipamentos. Entre os clientes estão empresas tão conhecidas e poderosas como a Apple, a Sony ou a Panasonic. A partir de 2017 criamos uma outra empresa chamada MOG Technologies que teve uma missão bastante diferente que foi vender ao utilizador final. E neste caso sim, televisões, produtoras e outras empresas ligadas aos mídia. Temos cerca de 1500 sistemas instalados no mundo inteiro, literalmente desde a Austrália ao Chile à Coreia e aos Estados Unidos. O Inesctec funcionou na área dos média profissionais como viveiro de novas empresas. Algumas das pessoas com que eu trabalhei em conjunto acabamos por fazer algumas empresas que foram surgindo no mercado como spin-offs do Inesctec que foi no fundo outro dos contributos que o Inesctec acabou por fazer a possibilidade de criar esse decídio empresarial nesta área nos mídias profissionais a MOLG, MOLG Solutions, MOLG Technologies, a Glucast e a Mídia Gap são três empresas que foram resultado que eu diria que foi quase um resultado direto deste trabalho do Inesctec. concluída a parceria com a BBC o Inesctec envolveu-se com a RTP no projeto Videon em finais dos anos 90. A ideia central era agilizar e democratizar o acesso ao riquíssimo arquivo histórico da televisão pública. Nós na altura tínhamos soluções de arquivo da Sony, da Quantel, etc., caríssimas, baseadas em hardware, servidores específicos, muito caros. propusemos fazer um sistema para a gestão dos arquivos, passando da tradicional cassete, tape e filme para um formato digital que permitisse fazer uma pesquisa no arquivo, um acesso rápido e eficiente usando terminais vulgares para computadores de baixo custo, infraestruturas de comunicação típicas das tecnologias de informação, ou seja, evitando usar os equipamentos caríssimos e colocando realmente o arquivo à disposição da RTP e do público em geral, uma vez que nós perdíamos também a disponibilização na internet de alguns conteúdos. Assinado o contrato de colaboração e criado um protótipo do Vidion, o projeto acabou por cair, vítima de mudanças de administração e de sensibilidades no operador estatal. Nós chegamos a fazer um protótipo com várias estações de trabalho, porque tínhamos estações de anotação de conteúdos, de pesquisa, de edição, montámos a infraestrutura de comunicações, ligámos na altura 5 de outubro, que era onde estava a redação, ao período velho onde estavam os arquivos, estamos a falar de uma distância razoável e fizemos mesmo uma demonstração grande em que esteve presente o ministro da Ciência e Tecnologia na altura, que apoiou o projeto, tivemos uma plateia grande com muita gente da cultura também. Dois anos de trabalho, um esforço financeiro de 300 mil contos. Com o Vidion, permite-se agilizar a pesquisa de imagens e mesmo disponibilizá-las ao grande público. Os arquivos são um património de valor incalculável. O projeto não vingou, mas as soluções desenhadas pelo Inesctec acabaram por fazer o seu caminho. O Vidion foi pioneiro porque agora realmente a RTP já tem, e grande parte das estações de televisão, já tem conteúdo digitalizado e já tem processos que no fundo seguem algumas das ideias que nós já tínhamos iniciado nessa altura, há mais de 15 anos atrás. Para quem participou em projetos como o Vidion ou o Orbit, o Inesctec deixou marcas. Falamos muito na internacionalização de empresas, que é um processo complicado. Para quem sai de uma faculdade e entra no Inesctec, automaticamente está internacionalizado, digamos assim, porque nós estamos a trabalhar em equipas que estão na linha da frente, estamos a trabalhar com parceiros internacionais. Quando estamos no mercado, digamos, de uma forma em que sentimos mais a pressão do dia-a-dia, do cliente, dos prazos de entrega para ontem, não temos a disponibilidade mental, disponibilidade de tempo e de outro tipo de recursos para dar largas à imaginação. E o Inesctec foi absolutamente fundamental para mim porque eu aprendi um monte de coisas, como eu costumo dizer, precisamente porque tive a disponibilidade de tempo, a disponibilidade de recursos e os contactos com pessoas fantásticas a todos os níveis. já passei por momentos de algum desânimo, a gente não consegue levar as coisas até ao fim, mas agora, olhando bem para trás, eu acho que o resultado, o número de pessoas que hoje estão ativas no terreno a fazer negócio a nível internacional em resultado destas atividades justifica, por si só, o investimento que nós fizemos. Como acontece nas melhores séries da televisão, a saga criativa e inovadora do Inesctec continua nos próximos capítulos. nos próximos capítulos. Inesctec Obrigado.